E olha só gente, a prisão do assassino confesso do delegado Guerino Sofaneto de Rio Preto ainda traz muitas dúvidas sobre o caso, viu? O rapaz se entregou ontem à tarde em uma delegacia de São Paulo na nossa capital paulista, né? A polícia quer entender agora, gente, em quais circunstâncias o crime aconteceu. Logo após se apresentar em uma delegacia de São Paulo, Abner Saulo Oliveira Calisto, de 26 anos, foi levado para o DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais. Este vídeo mostra parte do interrogatório dos investigadores. Não tem outro menino não, doutor. Estou falando para o senhor que não tem, doutor. Então quando você deu os tiros no delegado, ele estava, você estava em pé fora da caminhonete e ele rendia, não é isso? Ele estava na sua frente. Você não falou para ele, corre, nada, não falou nada dele. Ele já estava amarrado. Você já pegou esse trondeiro para ir embora, é isso? Então, aí você deu os tiros, voltou no carro, entrou, ligou e vazou, é isso? Foi assim? Foi a misericórdia. Foi embora. Tá. Você amarrou primeiro e depois deu o tiro. Quantos tiros você deu nele? Você amarrou primeiro e depois deu o tiro. Vários. Mais de dois, mais de três. Acho que foi mais de dois. Mais de dois. E a mamãe falou que apertou o gatinho pelo menos três vezes. Você amarrou ele em que momento? Você amarrou ele dentro do carro. Você amarrou ele dentro do carro. É, na hora que ele abordou. Abner Calisto será transferido para a DIG, Delegacia de Investigações Gerais de Rio Preto, para ser ouvido novamente. A polícia ainda quer saber agora como foi a abordagem feita ao delegado Guerino Salfaneto, se havia mais pessoas ou se Abner agiu sozinho e se foi somente latrocínio ou também se tiveram outras motivações para o crime. Desde o início das investigações, a polícia trabalha com a hipótese de mais pessoas terem participado do assassinato. Provavelmente, ele sozinho não teria praticado esse crime contra o doutor Guerino. Então, esse já está identificado, mas agora a nossa busca é identificar prováveis outros autores. Guerino Salfaneto, de 43 anos, foi encontrado morto na marginal da rodovia Washington Luiz no sábado à noite. Segundo a perícia, ele teria sido morto a tiros a queima-roupa. Logo após o crime, Abner Calisto levou a caminhonete da vítima, que foi abandonada próxima à casa do pai do suspeito, em Capão Redondo, na Grande São Paulo. É uma história que ainda tem muitas informações por fora, que ainda não estão dentro desse quebra-cabeça. Aquele depoimento que nós mostramos para você é um depoimento informal, ele não tem validade para a justiça. É uma forma de conseguir as primeiras informações. Quando ele chegar a São José do Rio Preto, aí sim, o depoimento formalizado, que é documentado, esse sim vale para o inquérito. A polícia ainda não informou o horário que o suspeito vai chegar à diga de Rio Preto. A previsão é que isso aconteça entre hoje à tarde e amanhã de manhã.